Salve Família Subinário, beleza? Aqui é o Jorge e nesse vídeo vou falar sobre essa questão do clipe em digital, se é errado ou certo clipar. Resumindo a questão, não é errado, clipar é super normal. Mas Jorge, você tá se contradizendo, eu vi uma aula sua onde você disse que a regra é não deixar clipar. Verdade, cara, a princípio a gente não precisa deixar clipar mesmo. Só que a gente tem que ver também o conceito artístico, o conceito estético da produção. Se a gente tá lidando, por exemplo, com música eletrônica ou com rap, derivativos do rap também, a gente vai ter que deixar clipar o sinal pra alcançar a característica sonora desse gênero musical. Então o clipe em digital faz parte também da sonoridade de muitos estilos, principalmente derivativos da música eletrônica. No rap, por exemplo, a gente tem muito elemento de música eletrônica, onde o clipe digital vem lá dos primórdios e acabou fazendo parte do próprio conceito artístico da música, cara. Então, se você trabalha com rap, isso serve pra qualquer gênero de rap, o clipe digital pode estar presente aí na sua música sem problema algum, tá? Agora, em outros gêneros musicais mais calmos, o clipe digital realmente não é bem-vindo, tá? Algumas produções de rock também mais pesadas, músicas mais agressivas, pode pedir um pouco de clipe, de saturação digital. Embora as pessoas não falem muito sobre saturação digital, ela é muito bem-vinda na produção de qualquer gênero musical. Se você usar com sutileza, ali uma saturação digital, ela é muito legal, cara. Ela combina muito com diversos gêneros musicais. E agora, se tratando mesmo do clipe, que é a degradação do sinal de áudio, tá? E a coisa fica um pouco mais louca, cara, porque aquele lance, né? A gente tá com o som limpinho ali, então a gente tem que estragar o som pra conseguir fazer do jeito certo. Então, até meio contraditório, porque a gente tem que estragar o som pra conseguir o som certo. Olha, existem diversas formas de você conseguir essa sonoridade com clipe digital, tá? Não só deixar clipar deliberadamente. Não, não é assim que funciona. Não é só chegar lá na sua massa e deixar clipar. Não necessariamente você precisa deixar clipar os seus canais pra alcançar um som forte de um beat de rap, por exemplo. Não. Você pode simular essas clipagens digitais. Pô, como assim? Você já tem um clipe digital. Eu tô no computador. Por que eu vou ter que simular um clipe digital, cara? Eu vou explicar agora. Por exemplo, no rap. Cara, desde a década de 80 até a final da década de 90, os beatmakers e os DJs, eles usavam máquinas de samplers digitais da época pra capturar um clap ou um boom de outro lugar, de outra fonte, né? Eu vou até passar um trecho aqui, cara. Pra fazer isso, né? Ele precisa de um sampler. Você precisa de um sampler. Nos anos 90, há um sampler de escolha. SP-1200. Então, esse SP-1200, ele foi um dos primeiros a serem usados também, mas tem vários outros equipamentos que os beatmakers usavam, os grandes beatmakers aí que fizeram história no rap, que dê emu também, o 6400 Ultra, que, cara, você carregava qualquer coisa aqui pra sequenciar, desde melodias até batidas. Cara, muito louco isso aqui, ó. Isso aqui é um clássico, né? Documentário que tá disponível aqui na Netflix, tá, cara? Hip Hop Evolution. Recomendo muito. Se você trabalha com esse gênero musical, isso é obrigatório pra você assistir. É um documentário muito bem feito. Cobriram muito bem aí todo o rap americano, né? No caso. Olha, essa coisa com o SP é que ele tem esse real hip hop, um tipo de funk, smoky som, para os trombos, especialmente. E ele é bang, e ele é como... Thunder. Sim, sem dúvida. Você sabe que a circuitry ali faz o som escuro, como assim, cara. Um som real New York. Vocês ouviram o que ele falou? O som de dentro dessa máquina faz o som ficar mais arranhado, mais agressivo, no caso, o que ele quer dizer. Então, a gente busca muito essa sonoridade, cara, e combina com qualquer tipo de beat. Tanto o boom bap mais clássico, esses beats mais de Nova York, por exemplo, trap mais novos de Atlanta, combina muito com esse tipo de sonoridade. E como que eu faço pra trazer esse clipe digital pra minha doll, pra dentro da minha doll? Expandir aqui o mixer. Eu utilizo um plugin, cara, que me traz muita sonoridade, especificamente daquele equipamento que a gente acabou de ver, e também de todos os emus mesmo ali, né? Esse plugin aqui é o Desce Morte, ele é um beat crusher. Nesse beat aqui em específico, eu tô até deixando clipar a master também, vou até tirar meus plugins aqui da master, vou dar o play. Ó, tá aqui hoje tem batida. Tá clipando pra caramba e tal, tá um pouco distorcido, então eu vim aqui com o Mix 2, né? Só pra tirar um pouco desse ganho. E você consegue ouvir o som de clipe ainda, só que não é a minha master mais clipando, eu não quero que minha master clipe. O meu tipo de workflow, ele funciona melhor dessa forma, com a minha master limpa, e a clipagem, ela vem dos canais individuais onde eu tô usando o Desce Morte, nos canais individuais. Assim eu tenho controle sobre o meu clipe, é diferente de quando a gente não sabe mixar, e tá clipando ali, porque a gente não tem controle nenhum sobre a nossa mixagem, né? Eu gosto de trabalhar com a minha mixagem limpa, e eu vou sujando de acordo com a minha necessidade. Então, eu tô saturando aqui a snare. Eu tô... Vou botar ele aqui, ó. Antes. Tá dando, né? Eu aumentei aqui um pouco o preamp e tal, tá bem sutil. A caixa tava assim antes, depois, né? Eu tô usando o Desce Morte aqui logo na entrada, pra ele simular a preamplificação e todo o circuito da máquina de sample antiga. Eu vi que o Smack Attack trazendo um pouco mais de impacto, trazendo grave aqui com o subfilter da Plugin Aliens, e uma simulação de filter no finalzinho. Pra dar uma borrada nessa caixa. Depois eu vi aqui nos Hi-Hats também. Antes. Eu dou mais presença. Você pode usar também ele na Master, viu? Fica bacana, galera. Eu gosto de usar mais, por exemplo, em um subgrupo do Beat e tal, da bateria, pra dar mais força pro Beat e tal. Igual eu tô fazendo aqui, ó. Toda a bateria do Beat tá vindo pra cá. Antes. Depois. Você pode dar o ganho aqui, ó. Aí vai clipar, né? Você pode diminuir a taxa de Beats. Você pode mexer no Sample Rate também. Antes. Você pode fazer uma adição paralela aqui. Então a gente tem um clipe aqui, um clipe mais gourmetizado, né? No caso aqui, a gente tá trazendo uma coisa lá do passado. E é super atual, né, cara? Isso aqui. Então eu tava ali com um beat, né? Batei meus samples ali, tudo em 24 beats, 96 kHz e tal. E eu venho aqui, cara, detono todo o sample, né? Boto a resolução aqui de 13 beats, 22 kHz e tal. Então ficou bem deteriorado, mas combina com o estilo, né? No geral. Vou ligar aqui meus pluguinhos da Master. Então é isso, né? O clipping digital, cara, ele é seu amigo na mixagem, tá, cara? Você pode usar. Eu recomendo o Deathmort. Existem outros plugins, tá? Mas o que eu conheço aqui, que eu mais uso é esse. Então eu vou recomendar o que eu uso pra vocês. Eu vou recomendar uma coisa que eu não uso. Se você não tiver o Deathmort no nosso doll, o estúdio ali vem com muito legal. Beach Crusher. Que é esse cara aqui, ó. Então é isso, galera. Espero que esse vídeo tenha somado alguma coisa em suas produções. E até o próximo vídeo.